Oi gente, tudo bom? Bom pessoal, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da minha rotina da manhã Agora são 11 da manhã já E eu já tô arrumando aqui o almoço pra levar meu filho na escola E tenho que dar o almoço pra ele rapidinho, arrumar ele pra ir pra escola Hoje tá bem nublado aqui no Rio de Janeiro Vou botar umas roupas pra bater aqui na máquina Tem muita coisa pra fazer hoje por aqui Mais tarde tenho que gravar um vídeo pra vocês Indicação de um perfume maravilhoso que eu comprei Tenho que fazer as minhas unhas hoje porque hoje é sexta-feira, meus amores Então se vocês quiserem saber como é a minha rotina É só continuar assistindo esse vídeo, vamos lá? Olha o barulhinho do frango fritando, meus amores Então, tô aqui acabando de fritar esse franzinho Já tá no ponto já, já vou antes de ligar aqui Porque meu filho adora frango frito E aí eu vou esquentar aqui, gente, um arrozinho E um feijãozinho também Que eu separei aqui, tá frestinho o feijão, gente Eu fiz ontem, mas eu separei aqui nas vasilhinhas Só pra esquentar, só que eu vou comer Vou aqui preparar o almoço Colocar o almoço pra ele Vou desligar aqui porque já tá pronto Vou deixar aqui esfriar Vou passar aqui pra essa prazer e vou fazer o pratinho do meu filho Já volto pra mostrar mais pra vocês a minha rotina Gente, pense numa correria Olha, eu já fiz o franguinho, tá aqui Eu vou partir o franguinho, vou deixar todo partidinho Tirar o osso do meio, porque isso aqui é uma sobrecoxa Coloquei aqui uma seleta, né, uma seletinha Um arroz e um pouquinho de feijão Que não pode faltar Esse vai ser o papazinho dele Eu gosto de dar pra ele, porque aí ele come tudo, gente Na verdade, quando ele não come tudo Eu acabo comendo o que sobra da comidinha dele Porque eu não gosto de almoçar Antes de levar ele pra escola Porque é muita correria aqui Deixei aqui um pedacinho de frango pra mim Pra quando eu voltar da escolinha Que deixa ele lá Já tem uma loucinha aqui pra lavar Que vai ser lavada também quando eu voltar Aqui é a seleta que eu usei, gente, hoje E também tem aqui as panelas Que eu vou organizar só quando eu voltar da rua Ele tá aqui brincando agora Não reparem aqui na bagunça da sala Ele tá aqui brincando agora Como eu falei, hoje tá frio, né Como eu falei, hoje tá bem frio aqui Olha o tempo bastante nublado Chuva, olha que tá garoando agora E eu vou dar o almoço dele Ele tá vendo aqui o desenho Eu vou dar agora o almoço dele, gente Porque já são quase meio dia E eu tenho que descer com ele Pra escolinha A lancheira já tá ali A mochila também Eu tenho que descer meio dia e quarenta Então vamos lá correr Bom, gente, agora já tá na hora de levar meu baby aqui pra escolinha Olha como ele tá todo agasalhado Então tô indo lá Quando eu voltar eu mostro mais pra vocês a minha rotina aqui Como que é a correria aqui em casa comigo E vamos lá Porque tá chovendo Tô aqui com guarda-chuva e tudo Levar ele rapidinho lá na escolinha Quando eu voltar Começo a fazer as coisas em casa Meninas, acabei de chegar lá da rua Olha só como é que eu fui levar meu filho hoje Até de meia, meninas Fui de meia Botei um chinelão assim Fui de meia Porque tá muito frio E tá chovendo também Agora eu vou mostrar pra vocês aqui A bagunça que ele fez na sala Quando eu volto é que eu arrumo tudo Gente, olha aqui a bagunça Tá assim Pessoal, o meu armário de cozinha tá aqui na sala hoje Porque teve um acidente aqui na minha cozinha E nós estamos fazendo obra Deu uma infiltração aqui, ó O rapaz veio fazer a parte aqui Colocou lá na parte de cima do prédio O impermeabilizante Colocou o impermeabilizante lá na parte de cima do prédio Agora tá esperando aqui secar Pra emaçar e fazer o acabamento Então eu tive que tirar no armário aqui de cozinha Então é isso, gente Vida que segue Tá aqui o guarda-chuva Foi esse chinelão que eu fui hoje levar meu filho, ó Só enfiei aqui o pé e fui assim Tá aqui o guarda-chuva, né Secando Então agora eu vou papar Comer uma coisinha E vou fazer minha unha E já volto pra mostrar pra vocês Quando a unha já estiver prontinha Aí o do pé também tem o que cutilar Então, gente, é isso Vou ter que dar uma geral aqui na minha sala Até que o quarto dele não tá bagunçado, ó Tirei a cama dele aqui do quartinho dele Que ele não tava querendo dormir aqui no quarto, gente Ele fica com medo Então, cinco aninhos, né Ele dormia comigo Então eu coloquei a caminha dele aqui agora Ele tá aqui agora dormindo aqui no nosso quarto Algumas vezes durante a noite ele corre pra minha cama Mas por enquanto ele tá dormindo aqui no nosso quarto Então, gente Deixa eu me aproximar pra falar com vocês Então, gente Eu vou dar aqui uma geral na casa inteira agora São uma e meia da tarde, mais ou menos Quase duas Vou dar uma geral na casa inteira Vou fazer minha unha E volto pra mostrar pra vocês mais um pouquinho Que eu ainda estou pensando em gravar um vídeo hoje Um vídeo muito especial De um perfume muito especial Mas eu não sei se vai dar pra mim gravar esse vídeo hoje Mas vou tentar Vou fazer a unha agora Quer dizer, vou fazer as coisas agora Vou fazer a unha Olha como eu falo E já volto pra mostrar mais pra vocês Do meu corre-corre Dessa aventura que é a minha vida Dessa vida de dona de casa A vida do lar é assim mesmo Então vamos lá Vamos agir Porque já são uma e meia da tarde E hoje é sexta-feira Eu queria tanto mais tarde Tomar uma cervejinha Bem geladinha, gente Mas deixa eu te mostrar o tempo Minhas amigas e meus amigos Olha o tempo Tudo molhado Tudo nublado Mas é assim mesmo Oi, gente Tô de volta Menina, já tomei banho Já fiz as unhas Já anoiteceu aqui no Rio de Janeiro Olha a cor que coloquei hoje Eu usei o Colorama Deixa eu vir aqui um pouquinho mais claro Eu usei hoje o Colorama Chamado Compartilha O nome dessa cor Fiz os pés também Deixa eu mostrar aqui pra vocês Também coloquei o Compartilha nos pés Olha o tempo aqui, pessoal Choveu bastante Minha varanda tá toda molhada Meu esposo já chegou Gente, anoiteceu, né? Já ficou meio escurinho Meu esposo já chegou Já buscou meu filhote na escolinha Ele já tá aqui, ó Tá aqui, pessoal Tá aqui pintando Aqui o dever dele pra mim Fazer com ele E, gente, eu acabei não almoçando Confesso pra vocês Que eu não almocei Coloquei até um paninho de prato Aqui em cima Gente, acabei não almoçando Mas agora eu tô fazendo aqui Um cafezinho Esperto nesse frio, né? É legal fazer um cafezinho Vou tomar um cafezinho aqui Não sei com o quê Acabei também não gravando o vídeo Meus amores Que eu ia gravar hoje à tarde Vou deixar pra amanhã Porque ainda vou terminar aqui O fim de sexta-feira Com meu filho Com meu esposo E agora eu tô indo lá pro quarto Que eu vou mandar uns beijinhos Bem especiais pra vocês E me esperem aí Que eu tô indo lá Vou estar a câmera lá Vou sentar e mandar uns beijinhos Bem legais pra vocês Tá bom? Vamos lá Bom, gente Agora eu tô aqui pra finalizar esse vídeo Obrigada a todas vocês que assistiram Obrigada a todo mundo Que tá comentando nos meus vídeos Meninas que deixam pedindo beijinhos Tudo aqui no meu caderninho de YouTube Então vamos lá Vou começar agora a falar os nomes De algumas pessoas Que são muito especial pra mim Todas são especial pra mim E se eu não falei o seu nome aqui agora Pode deixar aqui no próximo Eu vou falar E me lembra, tá bom? Pode deixar aqui embaixo Seu recadinho Gente, olha só Eu quero deixar um beijo muito especial Pra Thayna Moura Pra Patrícia Costa Pra Dai Martins Pra Miriam Siécio Pra Fran Biane Fran Biane conversou comigo hoje Enquanto eu tava gravando o vídeo Gente, beijo Fran Pra Angélica Cordovil Pra Leila Barbie Rosa Um beijo pra Cristiane Almeida Pra Lila Rodrigues Renata França Cláudia Cacau Cláudia Roberta Silva Priscila Manestrine Que tem um canal aqui no YouTube também Pra Elisangela Maria Pra Pathy Beijo Pra Josi Oliveira Pra minha amiga Josi Machado Que tem um canal aqui O Vlog da Jo também Pra Juliana Júli Pra Cliette Cirilo Um beijo pra Jana A Um beijinho pra Kátia Cristina Oliveira Um beijo pra Rose Rios Beijo pra Luana Gomes Que também tem um canal aqui Que eu adoro assistir Um beijão pra Amora Amora Um beijo pra Cielia Silva Beijo pra Miriam Pérez Andréia Oliveira Um beijo pra Rita de Cássia Beijo pra Denise Silva Beijo Um super beijo também pra Monize Emanuele Que pediu pra mim fazer um vídeo, gente Mostrando sobre os meus brincos Tô até sem brinco hoje, Monize Vou fazer um vídeo aqui mostrando sobre Minha coleção de brincos, né? Me atrapalhei toda agora Um beijo pra Susana Sul Vilma Smith Kátia Dias Que é minha vizinha Mora aqui em Beto Ribeiro Falou que é minha vizinha Kátia, beijo pra você Um beijo pra Luisa Gomes Pra Selma Cristina Núbia Teixeira Regina K. Dávila Beijão pra Nandinha M Beijo pra Ieda Maria Que tá sempre comentando aqui Me deixando emocionada Com os comentários dela Gente, um beijo pra Maria De Lourdes também E beijo pra Vera Lúcia Que também comentou aqui No meu último vídeo Meninas, um beijo pra todas vocês Se eu não falei seu nome aqui agora E você ficou um pouquinho triste Porque eu sei como é que é Às vezes eu fico esperando Uma YouTube que eu gosto Mandar um alô pra mim E ela não manda Não fica triste Me lembra aqui embaixo Que eu vou responder Vou colocar aqui E vou mandar um beijão pra você No próximo vídeo Tá bom, minha linda? Beijo, gente Um ótimo final de semana Pra todas vocês O meu final de semana Tá só começando Então vamos lá Que eu ainda tenho muita coisa Pra fazer nessa casa ainda Mas o meu vloginho O meu vlogão O meu vlogando Acaba por aqui Vou encerrar por aqui agora Um beijão Fiquem com Deus Tchau E até os próximos vídeos